Manguinha é o mano AB, lá no complexo é o mano macaco Na fazendinha é o professor, e lá na penha é o urso bolado O Manguinha é o mano AB, lá no complexo é o mano macaco Na fazendinha é o professor, e lá na penha é o urso bolado O Manguinha é o mano AB, lá no complexo é o mano macaco Na fazendinha é o professor, e lá na penha é o urso bolado Escolinha do Proso O Esparro Monstro do Complexo Abelha, urso, abelha, professor macaco No manguinha é o mano abe, lá no complexo é o mano macaco Na fazendinha é o professor, no manguinha é o urso bolado O manguinha é o mano abe, lá no complexo é o mano macaco Na fazendinha é o professor, e lá na penha é o urso bolado O manguinho é o mano apê, lá no complexo é o mano macaco Na fazendinha é o professor, e lá na penha é o urso bolado